Carnaval é sagrado né? Carioca né? Tá no sangue né? O Carnaval do Rio é o maior espetáculo do mundo, não tem nada igual, nem parecido, nem de perto. É a melhor coisa que tem, a melhor coisa mais linda que tem. Vem pro Carnaval do Rio, tá perdendo! Muito bom! Tchau!